A preparação para o brasileiro iniciou no dia 2 de junho. Neste período, foram realizados treinamentos físicos e táticos. Além dos trabalhos, o time disputou jogos treinos e fez um amistoso com o Internacional. A vitória sobre o Colorado por 3 a 2 deu confiança aos jogadores do Metropolitano. Terminou a parte de preparação física de amistosos, acho que a equipe se suportou bem. Fizemos bons amistosos com um grande time. Acho que os resultados mostram o desempenho da equipe. E agora chegou o momento que todos esperam, a hora da estreia. Com certeza jogando em casa, vamos tentar estrear com o pé direito. Preparado, todo mundo já concentrado, focado no que tem que fazer. Tivemos essa preparação para a competição e agora é a reta final. Semana decisiva, todo mundo concentrado, esperando esse jogo para poder começar com o pé direito a competição. Qual é a proposta dessa Série D? A proposta é conseguir o acesso, coisa inédita para o clube. Já bateu na trave duas vezes, agora a equipe está concentrada, tenho certeza que esse ano vamos conseguir esse acesso. A equipe do Metropolitano intensificou os treinamentos esta semana para o jogo de estreia, domingo, no SESI, diante do Boa Vista, pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Experiência, tem um jovem bom de bola aí também no grupo e o metrô está bem focado, montou uma equipe boa. Fizemos um grande jogo treino, o treino está sempre bem realizado, está todo mundo pegando aquilo que o treinador quer. Agora chega domingo e estreia bem com o pé direito para nós buscar a nossa classificação. Dizem que treino é treino, amistoso tem um outro sentido, mas jogo é outra conversa. O campeonato é outra conversa, quando assino ali para começar os três pontos é diferente, né? E nossa cabeça está bem focada para esse campeonato. Quem está aqui, todo mundo vem focado esse ano para ajudar o metrô para subir para a Série C. E se Deus quiser, até o final nós vamos lutar para conseguir nossa vaga. Subir para a Série C é o desafio traçado pelo clube, que reforçou o elenco com 12 contratações. O primeiro passo é passar pela fase de grupos. Tem que encarar com toda naturalidade, eu acho que é Série D, todos os times são complicados de se jogar. E vamos tentar jogar, principalmente em casa, tentar vencer e jogar fora de casa. Buscar sempre um ponto, sempre é importante e o principal para nós é o resultado em casa. Por isso que eu digo que é um dos grupos mais difíceis da Série D também, né? E pelos amistosos que fizemos, tivemos resultados positivos muito bons. Então, se baseando nisso, acredito que a nossa equipe está muito bem preparada. Carlos Alberto, qual vai ser a tua contribuição nesse time do Metropolita? Eu vou dar o meu melhor sempre, junto com meus companheiros, toda a equipe que eu passei, nunca desisti. Para mim não tem bola perdida, vamos correr 100 minutos e for, vou dar o meu melhor. Para me ajudar a minha equipe a subir. Para mim não tem bola perdida, não tem bola perdida, não tem bola perdida, não tem bola perdida.